Oi gente, como vocês estão? Gente, acabamos de receber um presente Um presente, eu sei de quem é Mas, olha só Tem aqui a... Peraí, tem uma nota aqui, ó Ai meu Deus, eu não sei como que eu vou gravar Esse vídeo, tá? Eu já tô falando porque Como que fala? Eu não sei direito o que que é Eu vi, mas ela teve que Sair, que ele foi Vá visitar a tia dele E aí a gente só colocou aqui dentro Eu não gravei, viu, o entregador Porque eu fiquei com vergonha, né De expor ele e tudo Mas aí nós colocamos aqui agora, viu? Deixa eu falar, depois eu vou ver direitinho com ele Se eu posso falar o nome Mas, gente, olha aqui, ó Chegou aqui, a gente colocou aqui atrás Pra My Love, na hora que voltar A gente, né, ver como que é Que vai fazer, mas eu vou mostrar pra vocês Olha aqui, gente, nós colocamos Aqui, olha só, é grande Eu vou dizer o que é, porque eu já vi Aqui, ó, deixa eu empurrar um pouco O sofá É um armário, gente Olha, tá dando pra ver? É um armário Ai, que legal Deixa eu ver aqui Carga máxima Branco Branco É branco, gente Ó, tá aqui escrito, ó Branco Então, eu vou ver direitinho Pra ver se eu posso falar quem que foi Mas, olha só Recebemos aqui um armário Gente, olha que tudo De verdade, eu tô surpreso Porque eu não imaginava Que alguém fosse mandar um armário Pra gente Sério mesmo E esse armário Dá pra ver Que é mais ou menos Acho que daqueles ali Pra organizar as coisas, né E olha que a gente tá precisando Gente, lembra que eu sempre falo? Eu ainda não comprei as caixinhas organizadoras Mas eu tô pasmo, gente Eu tô pasmo Nunca imaginei que fosse chegar um armário Aqui na minha casa Sério mesmo Gente, eu tô pasmo Sério mesmo Olha Nunca imaginei, viu? Galera do céu Eu tava esperando Porque ele falou que ia chegar alguma coisa Eu pensei que fosse pelo correio Tô aqui esperando E demorou, viu? Depois que ele conversou comigo E eu tava esperando pelo correio Não sabia, né? Podia ser uma coisinha pequena Grande Mas no correio Quando me chega a van É que eu não gravei ele, gente Porque, né? Não dá Nem todo mundo quer aparecer Mas eu fiquei Eu falei Gente, mas o que é isso? Eu falei Gente, My Love Então ele ficou assim Aí eu não gravei na hora Porque My Love já tava já saindo Bem na hora Eu falei assim Meu Deus do céu Falei assim Mas o que é isso? Só deu tempo da gente colocar aqui Mas enfim Vou ter que aguardar O final de semana Pra poder então A gente ver o que vai ser feito Não sei De verdade Ele falou que vai me instruir E vamos aguardar Tá bom? Desde já eu agradeço de coração Tá? Porque eu de verdade Eu não esperava Eu fico até assim acanhado, gente Sério Minha cara até queima Assim, tá, sabe? Mas Deus abençoe E eu tô curioso Pena que eu não posso abrir Eu não sei o que vai acontecer Tá? Mas vamos aguardar Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer